E a nossa língua de júbilo, e então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos estão dispostos a ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, eu gostaria de toda a sua atenção, no final nós vamos, juntamente com o nosso apóstolo, fazer a oração. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção numa mensagem que Deus me entregou esta tarde para vocês. A nação de Israel é chamada na Bíblia de nação eleita, de nação escolhida. Até hoje, os irmãos sabem que a nação de Israel é uma pequena nação. Ninguém pode contra esta nação. Ninguém pode contra o exército desta nação, contra a ciência desta nação, contra a tecnologia desta nação. Os israelitas até hoje, os judeus, eles superam todas as nações em tudo. E esta nação de Israel que começou com Jacó, prometida a Abraão, a promessa reforçada em Isaac. E em Jacó, começa uma nação de 70 pessoas em Canaã, que é levada para o Egito por José. E depois da gestão de José, entra um outro faraó que começa a oprimir esta nação. E esta nação, que ainda não era uma nação documentada, mas já era nação eleita, sai do Egito. Aproximadamente 3 milhões de pessoas rumo à terra de Canaã, paraça 40 anos do deserto. Depois entram na terra de Canaã, conquistando primeiramente a cidade de Jericó. E ali começa a história de Israel. Deus sempre abençoou este povo. Este povo sempre teve a bênção de Deus. Mas nas suas inconstâncias, nas suas rebeldias, todas as vezes que você lê o livro dos juízes, você lê o livro dos reis, que você lê o livro das crônicas, lá está escrito, pastores, que todas as vezes que esta nação se desviava, Deus entregava ela na mão de uma nação oponente. E esta nação, pastor Fernando, oprimia. Quando esse povo voltava para Deus, Deus tirava eles da mão do opressor e dava para eles a liberdade novamente. Só no livro de juízes isso aconteceu muitas vezes. Depois dos juízes, começou o tempo dos reis. E no tempo dos reis, chegou o tempo do rei Salomão, filho de Davi. E Salomão construiu um templo suntuoso, maravilhoso. E a nação de Israel viveu um dos melhores tempos de riqueza, de prosperidade, de reinado. A ponto das nações vizinhas ter paz com Israel por causa da sabedoria e a riqueza daquele rei. Só que no dia da inauguração do templo, o fogo e a glória de Deus desceram no templo. E quando a glória e o fogo de Deus desceram no templo, Deus aparece a Salomão e diz, olha Salomão, está vendo essa glória? Está vendo esse fogo? Está vendo esse ouro? Está vendo essa prata? Está vendo essa prosperidade? Está vendo a bênção sobre a família? Isso tudo pode mudar se vocês se desviarem de mim. Se vocês se afastarem do que eu falei para vocês, esse templo pode ser demolido e virar ruína. A riqueza de vocês pode acabar e vocês irem à miséria. Se vocês se afastarem de mim, possa ser que um dia vocês se tornem cativos? Possa ser que um dia vocês percam tudo? E não é que aconteceu? Três âmbitos, três lugares de Israel foram atingidos. Diga comigo, o altar. Diga forte, o altar. A família. Não, diga mais forte, o altar. Diga comigo, a família. E a sociedade. Pastor Fernando, olha o que aconteceu em Israel. Houve uma corrupção social. Os irmãos vão ver os profetas falando que a injustiça está prevalecendo. Entrou reis tão perversos. Entrou pessoas tão perturbadas na nação de Israel nesse contexto. Que adoravam Abaá, o Astarote, queimavam filhos a Moloque. O culto se tornou misto, misturado, confuso. As famílias se corromperam e se misturaram com outros povos. E Deus mandou os seus profetas avisando. Se vocês não abrirem o olho, vocês vão perder tudo. Deus pega o homem mais poderoso do mundo. Chamado Nabucodonosor. E diz pra ele, Deus, não foi o diabo, foi Deus que permitiu. Deus permitiu por causa da rebeldia do povo. Porque Israel tinha a mente que alguns crentes tem pra não dizer a maioria. Nós somos Israel. Nós somos crentes. Deus sempre vai estar com a gente. Nunca nada vai dar errado. Nós somos o povo de Deus. Nós carregamos a Bíblia. Nós cantamos. E na atitude viviam outras obras. Deus diz assim, Nabucodonosor vai entrar aqui dentro. Vai derrubar esse muro. Vai derrubar esse templo. Vai levar todo mundo cativo. Vai deixar essa cidade numa miséria tão terrível. E a Bíblia diz que isso aconteceu em três vezes. Nabucodonosor invadiu Jerusalém três vezes. Na terceira vez ele destruiu o templo. O suntuoso templo de Salomão. Tudo foi ao chão. O muro, pastor Aldo, foi derribado, foi fendido. E as portas queimadas a fogo. A situação de Jerusalém chegou numa situação... Jerusalém ficou numa situação tão caótica. Que quando você lê sobre o livro de Lamentações, a vontade de chorar. Tinha mãe comendo seus filhos. Tinha gente chorando. Agora deixa eu te falar o que aconteceu. Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Pra você hoje entender. Nós estamos no clamor da independência. Pode ficar tranquilo que daqui a pouco vai mudar. Primeira coisa. Deus levantou três profetas nesse tempo. Quantos profetas? Agora olha. Apóstolo que Deus fez. Pegou um profeta chamado Jeremias e diz. Você fica no meio dos cativos. Que ficaram em Jerusalém. Deus pega Ezequiel. Cativo não. Jeremias fica em Jerusalém com os que ficaram. Ezequiel. Eu coloco você no meio dos cativos que estão em Babilônia. E Daniel eu coloco na corte. Porque Deus precisa de gente na igreja. Deus precisa de gente no congresso. Deus precisa de gente no altar da igreja. Deus precisa de gente na cadeira da prefeitura. Deus precisa de gente aqui. Deus precisa de gente no comércio, irmão. Na imprensa. Me escute. Eu sei que muita gente vai até se ofender com o que eu vou dizer. Sabe qual é o nosso problema? Nós espiritualizamos tudo. É por isso que quando um político fala. Tem gente que levanta. Tem gente que não observa. Daqui a pouco você vai ver. Ele fazendo aviãozinho. Daqui a pouco você vai ver falando de língua estranha. Pulando. Porque a espiritualidade dele não é verdadeira. Ele tem... Não. Me escute. Não se ofenda com o que eu vou dizer. A espiritualidade não é verdadeira. Nós não temos sabedoria. A nossa sabedoria é muito pequena. É muito curta. E nós achamos que Deus vai fazer do nosso jeito e no nosso método. Enquanto nós não entendemos que Deus precisa de pessoas em todos os lugares. Deus precisa de alguém. Empresário. Deus precisa de alguém prefeito. Deus precisa de alguém vereador. Deus precisa de alguém deputado. E Deus precisa de quê? De pastor. De presbítero. De evangelista. De diácono. De profetiza. De diaconiza. De gente pra cantar. De gente pra pregar. Então Deus falou pra Jeremias. Você fica em Jerusalém. Ezequiel. Você fica em Babilônia. Agora eu vou falar pros irmãos. Aqui não é cronológico. Pastor Fernando. O Salmo 126 na cronologia está depois do 137. No 137 acontece uma coisa. E eu quero olhar nos seus olhos pra te dizer isso. Olha o que está escrito no Salmo 137. As margens do rio da Babilônia. Nós nos assentamos. E choramos. E o quê? Não, grita. E o quê? Não, diga mais forte. Nos salgueiros que lá havia. Nós dependuramos as nossas arpas. Nossos instrumentos de louvor. Porque quem nos levou pra Babilônia dizia pra gente. Canta agora. Cuidado. Porque agora você está cantando. Não está? Você não está congregando? Se a gente brincar. Alguém da Babilônia vai tomar o poder. E vai chegar pra você e dizer. Vai pro culto agora que eu quero ver. Vai pra igreja agora. Suba no altar agora. Pregue agora a palavra com alguém te filmando. E a polícia te esperando na porta pra te prender. É. Você está achando que essa liberdade vai durar pra sempre se a gente não abrir os olhos? Você está achando que essa liberdade de vir pro culto. De ficar aqui dando glória a Deus. Microfone ligado. É. Filmando. Passando o culto pela internet. Você está achando que esse negócio vai durar se a gente não abrir os olhos? Tem gente da igreja. Tem gente que se declara cristão. Que apoia Babilônia. Que apoia Nabucodonosor. Cuidado por um dia você não estar sentado debaixo de um salgueiro. Sem harpa. Sem mensagem. Sem louvor. Com a porta da igreja lacrada. Com a porta da igreja trancada. Porque Deus está visando a tempo. Deus está visando a tempo. Levante comigo as duas mãos aos céus. Oi. Oraba Xandarabia. Levante bem alto as duas mãos aos céus. São aqueles que entendem a voz de Deus esta tarde. Levante as duas mãos aos céus que eu vou declarar uma palavra. Eu quero declarar uma palavra esta noite, pastor Aldo. Se nós abrirmos os olhos esta tarde. Nossas arpas nunca serão penduradas. A nossa voz nunca será calada. A nossa oportunidade nunca será tirada. Não, não, não. Levanta a mão. Não acabou não. Não acabou não. Levanta. Não. Fica de pé. Um minuto. De pé. De pé. De pé. Um minuto só. Sabe o que é que Satanás está querendo tirar de nós? A liberdade de expressar nosso louvor. A liberdade de expressar nossa fé. Esses dias um rapaz me filmou lá na Paraíba. E no final do culto falou pra mim assim, pastor Fernando. O senhor sabia que com esse vídeo aqui eu posso lhe processar? Eu disse pra ele assim, meu amigo. Olha aqui nos meus olhos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou cidadão e como cidadão eu respeito a constituição. Mas tem uma constituição que eu respeito mais do que essa. Tirei a minha bíblia e mostrei pra ele. Eu disse pra ele assim, por essa constituição aqui eu estou disposto a morrer. Por essa constituição aqui eu estou disposto a comer cadeia. Por essa eu estou disposto a ser processado. Eu disse pra ele, ninguém vai calar a voz da igreja. Ninguém vai calar. Agora pra não calar, tem que ter uma caravana que é favorável. Tem que ter uma caravana pra dizer, eu estou junto. Tem que ter uma caravana pra dizer, você não está só. Levanta as duas mãos aos céus. Já que Satanás não gosta de harpa. Já que Satanás não gosta de glória. Já que Babilônia não gosta de culto. Já que Satanás está tentando tirar nossa harpa. Tirar nosso louvor. Tirar nossa adoração. Tirar nossa liberdade. Tirar nossa oração. Tirar o clamor da independência. Já que Satanás está tentando manietar a nossa voz. Passar um zíper na nossa boca. Sabe o que nós vamos fazer no clamor da independência? Nós vamos tocar a harpa. Nós vamos dar glória a Deus. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Levante as duas mãos aos céus. Porque este teto vai tremer com o barulho que vai sair desse lugar. Esse teto vai estremecer com o tom da harpa que vai ser tocado. Balança teu irmão de Gabriel e aproveita. Que Deus te deu voz. Que Deus te deu liberdade. Levanta as mãos e eu quero um minuto. Vai lá, vai lá. Levanta as mãos e eu quero um minuto. 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 Prove a sandaraia. Onde está a voz da igreja? 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 Acorda Jerusalém. Acorda igreja. Acorda crente. Estão querendo calar a nossa voz. Mas nós vamos tocar a nossa harpa. E vamos glorificar o nome do Senhor.